Mais um dia, mais uma jornada, uma só vida, mais que uma estrada Em tudo conseguimos encontrar rumos e mundos para explorar Será mesmo assim? Será que estou certa? Que tudo termina e tem fim, mas ninguém nos alerta Se amanhã não acordar mais, saibam que tudo nunca foi demais Se neste mundo meu já não estiver, se a esta história já não pertencer Que da minha vida fique o amor, a minha alegria e todo o meu amor Mais um abraço, mais uma conversa, conquistar o espaço Para que não nos esqueçam, assim vivemos sem perceber De tudo que um dia podemos perder Será mesmo assim? Será que estou certa? Que tudo termina e tem fim, mas ninguém nos alerta Se eu não estiver amanhã aqui Saibam que onde o tiver, serei feliz Se neste mundo meu já não estiver Se a esta história já não pertencer Que da minha vida fique o amor, a minha alegria e todo o meu amor Se neste mundo meu já não estiver Se a esta história já não pertencer Que da minha vida fique o amor, a minha alegria e todo o meu amor Se a esta história já não pertencer Que da minha vida fique o amor, a minha alegria e todo o meu amor Que da minha vida fique o amor, a minha alegria e todo o meu amor Sorrir por mim, sorrir por mim, até ao fim Sempre que se lembrarem Até ao fim, até ao fim Tão bonito Bruna e Cristiane